Não é preciso andar muito para perceber que muitas calçadas em lauro de freitas estão em péssimo estado de conservação. O problema é tão comum que atingiu até a praia de Vilas do Atlântico, um dos principais pontos turísticos da cidade. Os transeuntes têm reclamado dos diversos buracos do calçadão, pois além da estética, oferecem risco de quedas, lesões e fraturas. A gente sente que a nossa aula está faltando um pouquinho de atenção, não está tendo pavinhamento, as condições são precárias, já vi muitas pessoas se acidentando, tropeçando. Dá para perceber que não está tendo um devido cuidado, uma manutenção. O que falta é manutenção, mas foi feito há muito tempo atrás e nunca mais foi feito um serviço de manutenção da área. Bom, eu caminho todos os dias aqui, vou com o calçadão por inteiro e percebo até aqui no meu pé, tem um risco de algumas pedras que estão soltas, a manutenção está muito difícil. Esse ano aqui, agora há poucos dias que eu vi que estavam repondo algumas pedras, tanto as pedras soltas e a gente tem que ficar com maior atenção, com maior cuidado para não cair. E eu vejo que as pessoas chegam fazendo desvios, então eu hoje, em vez de estar apreciando mais, eu tenho que estar olhando mais para o chão, me preocupando com relação a não dar nenhuma topada e nenhuma queda. Já a Secretaria de Infraestrutura afirma que iniciou o processo de manutenção do calçadão e o prazo de término das obras é para o final de dezembro. Eu não posso fazer obra de qualquer forma, chegar e mandar fazer, eu preciso ter um contrato, preciso licitar. Essa licitação demora muito, porque são várias empresas com recurso, entram com recurso, e isso vai findando o prazo da gente para poder fazer a execução da obra. Porém, graças a Deus, eu já tenho esse contrato, já foi licitado, que chama urbanização, que fez parte de uma licitação maior, que envolvia drenagem, pavimentação e urbanização. O lote urbanização, a empresa que ganhou, já está, já deu ordem civil, já está executando. Comecei justamente pelo calçadão de vila, porque eu sei a necessidade de a gente estar aqui no verão, vem agora aí Natal, vem as festas de Ano Novo, Réveillon, então eu preciso estar com aquilo ali bonitinho. Aí eu entro em outro processo, que é achar as pedras adequadas para aquela região, para aquele tipo de pedra. Eu achei as pedras. Preciso de um calceteiro, que é uma pessoa que faz aquele tipo de ajuste, que não é de qualquer sorte, é um artista para poder colocar e não ficar cheio de ondulação, ficar com imperfeição. Então, eu achei também isso através dessa empresa. E a gente já está executando. Eu preciso também executar a acessibilidade. Eu quero colocar ali uma rampa mais leve, com corrimão, para poder facilitar a acessibilidade. Tudo isso eu estou me preocupando em fazer. E comecei justamente por Vila do Atlântico. Ipitanga e Buraquinho, eu não mexi ainda, por quê? Buraquinho e Ipitanga, eu tenho ainda uma ação federal que congelou a área, eu não posso mexer. É Ipitanga. E Buraquinho, eu vou dar continuidade agora, vou fazer primeiro Vila, depois vou para o Buraquinho, terminando todo o calçadão, porque aquilo ali é uma coisa, um patrimônio, uma coisa bonita, que a gente aqui, que é morador de laura de frente, tem o maior carinho para aquele espaço. Eu quero terminar agora a parte maior, que é o calçadão todo, até o Réveillon. Antes do Réveillon, para as festas, está bem bonitinho. Agora a acessibilidade, eu vou dar continuidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto